Iniciando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do Luiz Flávio Saporica, sociólogo, doutor em sociologia e da nossa economista Rita Mundim. Você é ouvinte da Tchai e também pode participar opinando pelo WhatsApp do jornalismo nove 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 meia setenta setenta e quatro nove 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 meia setenta setenta e quatro. Você manda pra gente aquela mensagem de texto com a sua opinião pra que a gente leia aqui, não esqueça de colocar o seu nome e o seu bairro, tá certo? Alvo de operação da Polícia Civil, Ministério Público e Receita, o dono da Ricardo Eletro, fundador da empresa, Ricardo Nunes, é preso, suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O suposto golpe chega a quase quatrocentos milhões de reais, Eduardo Costa, bom dia pra você. Daqui a pouquinho o Eduardo Costa, Júnior Moreira, bom dia mais uma vez e essa operação que levou para a cadeia Ricardo Nunes. Pois é, Eustáquio, eu levei um susto com isso tudo porque é um tipo de coisa que a gente não espera, né? Bom dia pra você, bom dia pro Saporo, pra Eduardo, pra Rita, pros ouvintes do Conversa e Redação, eh eu vi ali o o pessoal da Receita falando, o responsável pela operação, cerca de quatro quatrocentos milhões de reais, né? E pode. Sua negação, né? É. E pra trocar em miúdos, é basicamente o seguinte, né? Você recolhe o dinheiro do contribuinte, que tá comprando o produto, mas não repassa pro governo, né? Isso é sua negação que chama, né? Que cê tá falando. Entendi. Mas enfim, eh eu acho que cê mexer mais um pouquinho, quatrocentos milhões numa única empresa, mexer mais um pouquinho, o estado sai do buraco, né? Um tanto de dinheiro que que apareceu só em uma empresa, né? Precisa ser bem bem olhado essa história toda, mas realmente me me assustou um pouco. Tomara que as investigações sigam, se for comprovado mesmo que tudo isso aconteceu, que ele pague por isso, né? E devolva, né? Esse é o principal, devolva o dinheiro para os cofres públicos que o nosso estado tá quebrado por causa de coisas desse tipo também. O Eduardo Júnior tá falando dessa cifra milionária, quatrocentos milhões de reais e isso apurado só nos últimos cinco anos. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Eu quero começar concordando com o Júnior, né? Se numa empresa tem quatrocentos milhões, imagina se der duro. Porque o Brasil tem esse discurso, né, amigo? A lei é pros outros. Eu faço um discurso, tá? Ah, não sei o que e tal, mas eu saneco. Ah, quem não sabe, eu fico vendo o que eu escuto, só não sabe a quem é salariado, que negócio, o resto. Então, a gente, esse é o primeiro discurso. O outro discurso é o seguinte, ele tava recolhendo ICMS do estado e não tava transferindo, certo, Eustáquio? É, não tava pagando aos cofres públicos o dinheiro, tava ficando com o dinheiro. E o e o e o e o e não repassou. E o Pimentel, que pegou o dinheiro dos servidores pra repassar pras, eh, empresas bancárias e de investimento que tinha emprestado, não consegui nada e não repassou. O tribunal de contas está tudo certo, amigo. E esse é um ponto. Mas esqueçamos o público e o privado vão ficar só no âmbito do privado. Eu tomei um choque quando soube hoje cedo, porque é a primeira pessoa presa por esses escândalos de corrupção que eu conheço e com o qual tive até uma certa proximidade, sabe? Coisa de uns quinze, vinte anos atrás, eu tava num shopping, tava vindo ele lá, foi engraçado porque eu falei acho que aquele cara é o tal do Ricardo Eletro. E ele olhou pra mim e falou, seu Eduardo Costa, falei, sou e tal. E foi uma empatia imediata. E ele falou, olha, eu tenho uma relação comercial com a rádio que vai crescer e eu tenho pensado demais em utilizá-lo. Sabe o que que eu quero que você faça pra mim? Eu quero que você me ponha perto das pessoas mais necessitadas. E assim foi feito. Durante uns cinco anos, os ouvintes mandavam uma carta, a gente descobri uma carta bem sofrendo. E ele dava televisão, uma geladeira. E com isso eu fui me aproximando, ele me convidou pra algumas sororidades, teve uma festa de fim de ano, muito bacana na empresa dele, a mãe dele lá, muito emocionada. A história dele é muito bonita, né? O cara que começou vendendo bichinho de pelúcia e chegou o império que chegou. Ele tinha uma obsessão por ter trinta mil empregados e eu sonhava pra que ele tivesse. Mas eu sempre ficava de banda, sabe? Falei assim, gente, pra que tanto? Pra que tanta correria? Pra que isso? Pra que aquilo? Depois, a vida o levou pra São Paulo e a gente perdeu o contato mais a Miúde, mas eu continuei torcendo por ele. Decepção, decepção completa. E pau que dá em Abelardo, tem que dar em Ricardo. Se pegou imposto e não pagou, é cadeia mesmo. O que a economista Rita Mundin diz sobre essa prisão de Ricardo Nunes? Rita. Pois é, é uma prática no Brasil, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de crime de sonegação fiscal, porque o consumidor paga, ele, todo produto que ele adquire, ele tá pagando os impostos todos ali na nota e as empresas deixam de repassar aos cofres públicos. Eu acho que isso é a ponta de um iceberg, de uma boa gestão, mais uma vez eu elogio o governo de Romeu Zema, porque é um governo que investe muito na tecnologia a favor do cidadão. Então, a tecnologia existe e ela está aí. E os governos, em todos os níveis, deveriam utilizar cada vez mais esse cruzamento de dados, a tecnologia, para primeiro apurar e depois prevenir. Porque na hora que você cria essa ferramenta, e eu acredito que o Ricardo Eletro, pelo tamanho, né? Ele tá tendo essa repercussão toda, mas ele é a ponta de um iceberg. E outras empresas de médio e pequeno porte, deverão ser investigadas em um momento complicado, né? Pra vida dessas mesmas empresas. E aí nós estamos falando, no caso aí específico, do varejo. Mas eu acho que é uma prática no país, não só pelas empresas do Ricardo, pela Ricardo Eletro, mas deveremos ter mais casos como esse apurados. Porque tanto em nível estadual, quanto em nível federal, o Paulo Guedes, ele é um entusiasta da tecnologia. Então, eu acho que as coisas vão vir à tona, sim, a favor do cidadão. Então, pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo, que chega a trinta e oito por cento. O Tiradentes foi pra forca por causa de vinte, né? Nós já estamos pagando quase que o dobro da razão da morte do Tiradentes. E o cidadão pouco usufrui, porque grande parte desse dinheiro fica na corrupção, né? E isso é uma forma nefasta de corrupção. O empresário embolsa o dinheiro que deveria retornar ao cidadão sob a forma de serviços públicos. E é isso, como disse o Eduardo, né? O negócio é cadeia mesmo, só negou cadeia. Esse dinheiro é nosso, é da sociedade. Luiz Flávio Sapor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Estáquio, Júnior, Eduardo, Rita. Aqui pelo WhatsApp, o Felipe do Sagrada Família pergunta o seguinte, por que que os empresários só negam? Eles pagam uma fábula de ICMS e no final das contas eles recebem pouco de lucro. É justo isso? Ele pergunta. Pra você, justifica Luiz Flávio Sapor? Não, claro que não. Esse é crime. Tem, não tem conversa. E é crime na medida em que o empresário está, né? Se aproveitando de um benefício junto ao cliente, ao consumidor dele. Ele tá se apropriando de forma indébita de um dinheiro que não é dele. E na verdade esse caso do 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 Ricardo Eletro envolve um outro crime que é lavagem de dinheiro. É importante isso, ele não é apenas, ele não é um empresário que apenas não paga ou não repassa o o CMS ao governo estadual, Eustáquio Júnior. Ele está enriquecendo ilícitamente. A lavagem de dinheiro é o crime correlato. Significa que ele tá, ele tem um dinheiro, né? Eh que que ele se apropria de uma maneira indevida. Esse dinheiro tá vindo e se tornando um dinheiro lícito, né? Sendo lavado por mecanismos financeiros sofisticados, tornando-se patrimônio dele e da família dele. Então, é um criminoso. Confirmando essas evidências, é um criminoso, as pessoas tendem a acreditar no Brasil que quem comete crime é só pobre, né? Pobre e favelado. Mais uma vez, nós temos evidência como o rico no Brasil comete crime e comete muito crime. O problema é que historicamente no país, o rico, né? Que comete crimes, raramente vai pra prisão, raramente é condenado, né? Bons advogados e Eustáquios sempre vão atuar e certamente nós, né? O Ricardo já deve tá mobilizando escritórios de advocacia, né? Dos mais requintados e dos mais qualificados no Brasil. As benesses do processo penal no Brasil pra esse tipo de criminoso são muito grandes, mas é um crime grave, é um crime muito grave, é um crime tão grave como se estivesse matando alguém, roubando alguém, traficando drogas. Nós não podemos ser tolerantes, não, não podemos ser compreensivos com empresários que, né? Que que se enriquecem, porque é isso, não é empresa que ele tá protegendo, ele tá, ele e a família estão se enriquecendo de forma criminosa, é disso que se trata. Ô Rita, vamos aproveitar no outro tema aqui, o governo do estado, já que a gente tá falando de impostos, o governo do estado teme que a crise financeira agravada com a pandemia fique mais profunda nos próximos meses, cê acredita nisso? Acredito, acredito sim, ainda mais nesse novo cenário que a gente tá vivendo, eh de retrocesso, né? A gente tem que retroceder, faz a flexibilização, retrocede, mas eh 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 é uma realidade, né? O estado de Minas tem sofrido muito, né? E nós tivemos aquele baque o ano passado com o problema da indústria extrativa mineral por causa eh de brumadinho, então o estado tá sendo muito penalizado e agora vem a pandemia, então não tá fácil não, não tá fácil não, não não tem nem minhoca no asfalto mais, tá difícil. Ô Jonello, tá em discussão lá na Assembleia Legislativa a proposta de reforma da Previdência que pode minimizar o rombo no caixa do estado. É discussão que que tá pegando fogo, né? A gente tá acompanhando, mas sobre a questão da crise financeira do estado, eu sei que a gente não tem dúvida, né? É engraçado que que tem hora que cê fala assim, chegou no fundo do poço, né? Mas tem um jeito de cavar mais um pouquinho, mais pra baixo um pouco e a situação aqui em Minas é é essa, não tem jeito não, né? Nós vamos viver uma das piores crises, não só Minas, mas o Brasil inteiro, de todos os tempos, né? Vai ser um uma uma situação que que os nossos políticos vão ter que ser bem criativos pra fazer com que a gente suba esse poço todo aí, mas a gente não chegou no fundo do poço não, eu acredito que que infelizmente nós vamos descer mais uns degrauzinhos aí nessa história toda. Eu também acho, Eduardo, tá preocupado com as finanças de Minas ou dá pra ter uma esperança? Não, isso é matemático, amigo, tem mais duas parcelas de setecentos e tantos milhões que o Bolsonaro vai passar dessa ajuda do governo federal pra estados e municípios. Chegou, passou setembro, compadre, é caos, não, tem dinheiro mesmo, mas o mais me espanta, o que mais me espanta, oito e quarenta e cinco, é a gente ter que vir pelo rádio, ficar parecendo que a gente tá contra o servidor público, pra dizer que esses demagogos que estão brigando contra a reforma na na assembleia, na maioria deles, foram os caras que assistiram o Pimentel quebrar o estado. Então, 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 falando em em aceitar a reforma, a reforma que sequer mexe com o direito adquirido e que se não for feita, não vai ter dinheiro pra pagar. É um negócio impressionante, Eustávio. Você acha que vai piorar essa porra? Ah, não há dúvida, a situação fiscal de Minas Gerais é muito grave, né? Como o Júnior, Eduardo, a gente tem chamado atenção já de longa data, né? Sucessivos governos estaduais, né? Que não trataram bem, né? O patrimônio público, né? No estado, né? Eustávio. Agora, eu entendo que o governo federal mais do que nunca, a União mais do que nunca, ela é fundamental. Os estados, eles têm uma uma capacidade restrita ou quase nula de endividamento. Se não houver o socorro constante, mais mais audacioso da União, certamente nós essa crise vai se agravar mais ainda. O que eu espero é que o Ministério da Economia até o final do ano, início do ano que vem, possa dar mais suporte ainda aos estados. O Eduardo chamou atenção, né? Temos ainda algumas parcelas de setecentos milhões de reais. Tem o Eustávio Júnior, que os governos e estados vão precisar mais do que isso. A reforma da Previdência, ela não é de impacto a curto prazo, né? Ela é de médio e longo prazo, é pra frente, né? E nós estamos falando de problema nas contas públicas pra esse ano, pro início do ano que vem. Ou seja, ministro Paulo Guedes, mais do que nunca vai ser imprecedível. E tomara que que esses quatrocentos milhões do Ricardo Eletro, se for confirmado, voltem pros cofres públicos, né? O Eduardo falou de uma parcela de setecentos milhões, né? É uma boa parte desse dinheiro que ajuda, né? Nossa, muito, seria muito bem-vindo, né? Oi, Eduardo. Esse presidente da Câmara, que tem hora que ele me irrita e tem hora que ele me agrada muito, ele falou duas coisas ontem, muito importantes. Uma é a questão do juro de cheque especial e cartão de crédito do país, que é uma coisa, é o juro, é, é, é a Jotagem. A outra coisa que ele falou ontem, se não fizermos reforma administrativa, porque quando o Sapori fala assim, o Paulo Guedes tem que ajudar, é verdade. Bom, Sapori, cê sabe melhor do que eu, não há dinheiro no mundo que dê, que que venha de Brasília pro estado e pras prefeituras, se os governos continuarem irresponsáveis, pagando os salários que pagam a servidores públicos de uma casta que tá quebrando o estado e que vai continuar quebrando, se não mudar, não tem dinheiro que dê. Assino embaixo, Eduardo, assino embaixo. Queria fazer uma parte aí? Claro, Rita Mundim. Uma parte aí? Pode fazer. O Eduardo é coberto de razão, o problema do Brasil é estrutural, se a gente não não mudar a forma que o estado vem tratando os seus servidores, eu não tô falando aqui, gente, do chão de fábrica, não, eu tô falando das castas que tem privilégios intocáveis e que não serão mexidos no caso da reforma aqui, mas a gente tem que olhar pra frente e fazer sim a reforma administrativa, as reformas tem que ser estruturais, porque o que nós estamos vendo hoje, que da forma que foi conduzido até aqui, não dá pra continuar, porque isso é inviável pra sociedade, pra população, que paga quase quarenta por cento daquilo tudo que ganha, nós estamos falando aí da da relação entre a carga tributária e o PIB e não recebe nada, não recebe nada em termos de serviços públicos, ou nós mudamos isso aí, reformamos, nos reinventamos, ou nós não teremos futuro, nós vamos continuar esse país medíocre, a mediocridade no Brasil está na gestão pública, então a gestão pública é a principal responsável pela mediocridade que nós estamos convivendo com ela hoje, o o o essa gestão quebrou quebrou municípios, quebrou estados e quebrou a união, então nós temos que fazer diferente, ou então não temos futuro. Ô Júlio, vamos continuar falando de economia, proposta pra revezamento na reabertura do comércio de Belo Horizonte, fica pra semana que vem. O prefeito Alexandre Calil tinha uma reunião com empresários, foi cancelada a reunião, foi suspensa essa reunião e ele provavelmente não vai dar uma entrevista coletiva eh na sexta-feira porque não deve mudar nada em relação ao que tá funcionando em Belo Horizonte nesse período de isolamento. Eu quero começar com uma coisa que tem a ver com a pandemia também, eh que a gente tratou ontem aqui, eu vou chegar na na sua pergunta, que é sobre aquele decreto da dos ônibus. Sim. Eu fiquei revoltado aqui ontem, né? Com aquela história toda e eu tinha colocado dois eh duas hipóteses, né? Ou era uma uma situação pra ajudar as empresas de ônibus, aí precisava mudar o cabeçalho ou era um erro. E logo depois do conversa de redação eu tive informação que que era um erro, né? Que foi um erro cometido, que veio da BH Trans, enfim, foi passando e passou que a que a o decreto seria só pro fim de semana. O decreto foi revogado, retificado, tem um novo decreto já vigorando, então vamos ter ônibus, espero que tenhamos ônibus depois das dez horas, precisa ser um pouco mais fiscalizado, que a gente sabe que não tá acontecendo muito bem assim, mas eu quero ressaltar uma grande virtude, eh um gestor público e aí eu tô falando do prefeito, tô falando do do presidente da BH Trans, eh quem que estava envolvido nisso, né? Uma grande virtude é que as pessoas têm a capacidade de de admitir erros e voltar atrás, isso me deixa e me deixa muito feliz. Sobre a questão dos números, Eustáquio, eh eh segundo o secretário de saúde, segundo o próprio prefeito, os números, os dados, as taxas de ocupação e enfim de de transmissão não permitem a reabertura, se nós estamos seguindo isso desde o início, não tem como mudar agora, né? Eh eh esperar. Agora, eu senti o prefeito ontem muito desanimado, até meio triste na hora da fala, isso dá pra sentir na voz dele, eu imagino a pressão que ele deve tá passando, né? E a vontade que ele deve tá de abrir a cidade, né? Porque acima de tudo, a gente vai ter depois disso tudo, além dos mortos, além de tudo isso, dessa tragédia que a gente tá vivendo, uma cidade completamente quebrada, né? E em meio a uma eleição, né? Então imagina a vontade que ele tá de abrir a cidade. Então, eh eh infelizmente, ou felizmente a ciência tá sendo seguida, que continue assim, né? E aí, Eduardo Costa, o prefeito falou que não tem novidades para os comerciantes desse momento, então não tem porquê fazer uma reunião agora. Eu vou repetir, eu vou só reiterando o que foi dito aqui, não sei porquê. Eu não estou criticando a reforma da Previdência, eh, defendendo contra professor, não, contra o chão de fábrica, não. Esses vão continuar prejudicados. Eu quero que peguem os altos salários do judiciário, do legislativo e de alguns segmentos do Estado, notadamente na área da fazenda. Bom, vamos aqui falar do prefeito. Desde abril, que eu repito, eu não critico decisão do prefeito, porque ele é que sabe como estão os números. Mas desde abril, eu repito, como esta doença, enquanto não tiver vacina ou medicamento, vai ter onda? É crueldade fechar a cidade como tá fechado desde março. Desde abril, eu repito, que eu respeito os médicos, os entendidos que tão sentado com o prefeito, mas ele precisa conversar com a cidade toda. Então quando ele anunciou ontem, que vai manter a cidade desse jeito, respeito. Mas quando ele fala que não tá desmarcada a reunião com os empresários, falta de respeito. E quando ele chama esses empresários de minoria barulhenta, falta de respeito. São esses que estão reclamando, que pagam a conta. Porque noventa por cento daqueles que tava lá ontem declarando apoio à paralisação, tão com um deles garantido no fim do mês. Vem o dinheiro daqui, manda Paulo Guedes, e eles recebem. Os que tão chiando, eu acho, tá? Tem compromisso, tem empregado, tem conta de água, luz e PTU pra pagar. Então não é uma minoria barulhenta não. É gente que não costuma ir pra prefeitura dia de semana, pra poder reunir com o prefeito, porque tem que trabalhar. Se não trabalhar, não ganha. Ô Luiz Flávio Sapor, como chegar ao ponto de equilíbrio nessa situação? Preservar a saúde, mas também preservar a economia, as empresas, os empregos. Esse equilíbrio é difícil, agora, o está aqui, não custa nada conversar, não, essa postura do prefeito Calil, concordo com o Eduardo Costa, ela é indefensável, sabemos bem, Júlio Moreira, que os indicadores estão muito ruins, né? A ocupação de leite de UTI em Belo Horizonte já está superior a noventa por cento, realmente não tem como reabrir a atividade comercial, é compreensível, agora, não conversar, cancelar uma reunião de última hora, por quê? O que que custa explicar pros empresários, como ele fez ontem, né? Com as lideranças sindicais, né? Da mesma maneira, ele podia fazer, manter essa conversa regular com as com as lideranças do setor comercial, setor empresarial da cidade, que demandam esse espaço de conversa com o prefeito, mesmo que ele diga, olha, não vai ter jeito por causa disso, por causa daquilo, porque os números estão assim, estão assados, a conversa é algo fundamental num momento como esse, de desesperança, de muita ansiedade, muita angústia, é o prefeito tem que assumir uma postura de liderança nesse momento, não é? Não é de enfrentamento, ah, o Calil não pode repetir os erros do presidente Bolsonaro, né? Ele tem que reconhecer que tem que dialogar com todos os setores da sociedade, né? Belo Horizontino. Ô Rita Mundim, como chegar ao ponto de equilíbrio? Olha, eu sempre falei que a gente tem que ter bom senso, e o bom senso, a base do bom senso é o conhecimento, e o conhecimento, ele só é ampliado, amplificado a partir do diálogo. Se o prefeito fecha a porta do diálogo, ele se recusa a ouvir aquele que tá mais, eh, mais preparado pra procurar uma solução, que é o mais desesperado, e a gente tem que entender que essa minoria barulhenta são os empresários que geram os empregos, que sustentam a arrecadação dos impostos que sustentam a cidade, que sustentam o Estado, né? Que sustentam a União, porque os governos são arrecadadores, mas arrecadam o que? Eles arrecadam aquilo que vem da produção de bens e serviços. Então, nesse momento, eu garanto que o prefeito deveria ouvir, sim, o que as lideranças têm a dizer, porque elas estão procurando soluções no mundo inteiro. Elas estão debatendo que tipo de protocolo que tá sendo adotado na Conchinchina. Então, elas têm, no desespero, uma busca voraz por soluções, por protocolos sanitários, por formas alternativas de abertura, de flexibilização. Então, é, 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 é uma ignorância. É uma ignorância negar o diálogo no momento em que é necessário ouvir e ouvir e ouvir, não só os empresários daqui, mas abrir, abrir a cabeça pra ver o que está sendo feito no mundo, porque essa não é uma situação de Belo Horizonte, é uma situação de Miami, é uma situação de Nova York, é uma situação mundial e o mundo inteiro está sofrendo e procurando alternativas aonde caibam o bom senso e a flexibilização pra que a economia não sofra tanto. É, é necessário o diálogo e o conhecimento. Emendar com você, Rita Mundinho, o presidente Bolsonaro testou positivo pra covid dezenove e mais de cem servidores da presidência da república são diagnosticados com coronavírus. Pois é, né? O presidente aí, ele, o comportamento dele, eu já falei isso aqui, né? Porque ele, eu acho, continuo achando que o governo dele fez o que deveria ser feito e ele deu liberdade pra prefeitos e governadores fazerem o que achassem, eh, que deveria ser feito pros seus estados e seus municípios, mas o comportamento pessoal do presidente foi aquele de, eu citei isso aqui, como um comandante, ele pegou a estatística e quando ele fala uma gripezinha, uma chuva, choveu nele, mas ele sabia disso, ele tinha consciência disso, ele trabalhava com a estatística, então, e na cabeça dele o mais importante, já que a taxa, eh, eh, de letalidade do vírus era baixa, era a de que a economia não deveria parar tanto, esse foi o comportamento dele, é a opinião dele, e a gente não tá muito acostumado a ver presidente com opinião própria, ele tem, porque ele não tem tanto conchavo político, agora, se ele tá certo ou tá errado, a gente, o comportamento dele foi fora da curva, mas dentro dessa lógica dele, ele sempre esteve mais preocupado com a situação socioeconômica do que com a situação sanitária, e acabou pegando o vírus, e que ele recupere o mais breve possível, o mais rápido possível, e é triste, né, de ver que esse comportamento pode ter sido, é, é, a causa, né, de tanta gente infectada no gabinete dele, por causa do uso da máscara. Sapore, mais de cem servidores da presidência da república com covid-dezenove, além do presidente. É, o presidente se tornou um propagador do vírus, né, o foco de propagação do do coronavírus, que é triste. Ele tanto fez que conseguiu, eu sabe, o Júnior Moreira, ele tanto provocou, tanto instigou, tanto desafiou a pandemia que chegou, bateu nele, chegou, vai chegar certamente, né, não só na no gabinete, mas em outras, em outros ministros, infelizmente, o risco de alguns ministros, inclusive a economia tá com muito medo, né, do Paulo Guedes ter contraído, né, a doença, que seria péssimo nesse momento. Mas o que mais me deixa indignado, Estáquio, foi a postura dele mesmo nesse momento, né, a forma como ele mais uma vez fez um discurso de desprezo pela pandemia, de minimizar a a gravidade da situação, aquela atitude assintosa de tirar a máscara logo depois do anúncio, né, do 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 resultado do seu teste, é muito simbólica, diz muito de alguém que continua negando o problema, de alguém que continua se negando a liderar o país nesse momento grave da sua história, né, de alguém que se nega a conduzir a nação no momento de ansiedade, de angústia, de crise social, de crise sanitária, de crise econômica. É lamentável, mas espero que ele se recupere logo. Eduardo. É isso, eu desejo saúde pra ele. A segunda, saber que milhões de brasileiros estão torcendo pra que o vírus vença o presidente. tristeza. E por último, ele chama três veículos de comunicação só, o que eu considero errado, escolhe os três e conversa com os repórteres de perto, sem máscara. Aí não. Júnior, tem coisas na vida, na vida da gente, que chegam pra que a gente aprenda, né, e é tão triste quando você, eh, ver que uma pessoa não tem a capacidade de aprender. Eh, o discurso do presidente Bolsonaro ontem foi triste, mas tomara que ele melhore logo, né? E que ele tenha só sintomas leves e que isso passe rapidamente. Nove horas em ponto em Belo Horizonte, final da conversa de redação, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Apresentação.